Em homenagem aos dias do aviador e da Força Aérea Brasileira, comemorados amanhã, 23 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouquinho de uma solenidade na Base Aérea de Brasília. A data homenageia os aviadores e o pai da aviação Santos Dumont. A cerimônia será transmitida ao vivo aqui pela TV Brasil a partir das 10h30 da manhã.